Oi galera, estou aqui com a passarela, filmando a igreja de Santa Tereza, Santa Terezinha, aí é o lindo bairro Santa Tereza, na parte de trás, seguindo a linha do trem do metrô, aqui passa o minério para o Japão, aqui o metrô que vai para a Contagem, lá no fundo do Centro de Belo Horizonte, ali o Boulevard Shopping, no prédio da Google, YouTube, em Belo Horizonte, Polícia Civil, Cambro de Vereador de Belo Horizonte, parte do bairro Santa Tereza, lá em cima, o bairro Paraíso, aqui, continua o metrô, seria bom se passasse agora, mas não ia passar lá no fundo da Pompeia, a nossa maravilhosa Belo Horizonte, voltando, e o nosso Rio Arruda, os afluentes todos caem nele, é isso aí gente, vou terminar com a igreja de Santa Tereza. E aí